Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui no canal e mostrando aqui ó Isso aqui é isso que é uma cidade de Itapuá Olha só, a área central da cidade E essa inundação, que uma vergonha isso A administração não faz nada, olha só Olha só a quantidade de água aqui na esquina Na rua André de Freitas Olha só Totalmente inundada Aqui ó Claro né Que nesse momento A administração O prefeito, o prefeito, deve todo mundo dormir Secretários da prefeitura Deve estar todo mundo dormindo Ó